Música Fala, galera, beleza? Bom, beijos e bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje é o meu vídeo de a série de Minecraft e a série 2 E bem, pessoal, meu, no último episódio eu terei que destruir a minha casa, né? Muita gente falou que foi um dequim Eu conversei com o caso, com o Edu, com o pessoal A gente não sabe, eu não sabe ainda, eu não sei Eu não quero causar ninguém, mas tudo bem, né? Mas, bom, eu estou sem casa, né, galera? Eu, o meu, eu ia desistir da série, tipo Eu ia parar, mas eu vi que muita gente quer que eu continue a série Muita gente mandando, tipo, deixando o like, o favorito Ajudando aí, velho Então, mano, eu me animei pra gravar Então, pessoal, hoje vai ser a minha recomeçada aí na série, basicamente, com a minha casa, né? Eu vou... Eu vou colocar aí algumas plaquinhas na casa do pessoal Pra ver se eles me ajudam a reconstruir, né? Vou pôr na do Rezende, na do Edu, no... Do Cásio, do Luiz, do Peck Vou ver quem mais eu consigo achar Eu não sei se eu vou colocar na do Peck Porque eu não sei exatamente onde que ele mora, meu Eu não sei onde que é a... Como que é o shopping? Xume Shopping? Não sei, não sei Eu não sei onde exatamente Então eu não sei onde eu vou colocar Mas, beleza Bom, vou fazer aqui algumas plaquinhas, né? Algumas plaquinhas Aqui algumas plaquinhas, beleza Bora fazer aqui algumas placas, beleza Faz assim, faz assim, faz assim Aqui, aqui, aqui Faz bastante placa, né? Pra ter bastante placa, pra deixar pro pessoal Pra ver, então... Galera, vocês também gostam de Minecraft Série? Deixem o seu like aí embaixo já Pra incentivar a continuação da série, beleza? Porque, meu, o feedback tá sendo bem somente de vocês Tá sendo bem daora o feedback de vocês Então, mano, muito obrigado a todo mundo Que tem deixado o seu like favorito aí Só pra deixar o seu like favorito aí já Isso me ajuda muito, muito, muito mesmo Me anima muito a gravar, beleza? Então, bora lá Bom, o primeiro participante vai ser o Edu, né? O Edu, que é o dono da série É o que fez tudo e tudo mais, né? Eu vou colocar aqui, ó Opa, aqui na casa do Edu não, olha Ih, cara, e cara Ih, aqui é a casa do Edu Caraca, eu tava indo pra outra casa Aqui é a casa do Edu Vamos lá em cima, vamos lá em cima Uou, pula Uou, pula Uou, pula, beleza Bom, vamos deixar aqui, ó O que é isso? Edu, ah, tá Vou pôr aqui Edu Preciso de ajuda Destruíram minha casa Barra Wolf Beleza Espero que o Edu veja, pessoal E me ajude aí, né? Se o Edu ver ele me ajudar Sei lá, mano Vamos ver se ele consegue me ajudar Então, galera O canal do Edu tá na descrição aí Se você quer acessar, beleza? Então é o Amênica aí Então ele que criou o Minecraft Série Então se inscreva lá Pra ver o que ele vai escrever, né? Bom, vamos pro próximo aqui, né? O próximo, quem mora aqui perto? Tem o Luiz aqui Que mora aqui perto, né? Aqui, ó Uou Luiz mora aqui, ó Uou Aqui Beleza Vamos descer lá embaixo Vamos ver o que o Luiz Luiz Opa Luiz Destruíram Minha Casa Help Help Me Barra Wolfão Aí Se o Luizinho Poder me ajudar Meu Luizinho Ó, a casa do Luiz tá bonita, hein? A casa do Luiz tá bonita, hein, velho? Caraca Dá, ó Ai, coloquei uma placa sem querer Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Bom, o caso mora aqui pertinho desse também, né? Então Já vou chegar lá na casa do caso causando também Travou Travou, travou Calma, volta Calma, FPS Volta Aí, beleza Meu, caiu pra cima, FPS Tava, 200 caiu Beleza O que você tá vendo aqui? Caso também Ah, já coloquei Mas vou colocar de novo aqui, ó Caso Vamos Se ajudar a Reconstruir A nossa casa A minha Casa foi pro buraco Também Barro Ele nem pegou Ele nem pegou Ele nem pegou Oi, Rezende Se não se vai apanhar na bunda, Rezende Rezende Minha casa foi destruída Pode me ajudar Ter ajuda Ravanha, né? Aqui Ravanha Minha casa foi destruída Pode me ajudar Pode me ajudar A reconstruir Ela Te dou um lote Pra você Carpir Ravanha Pega A gente Zorra Ravanha, pessoal De carpinteiro Tudo mais Tem um do que bloco Vou abrir Vou abrir Ai, meu Deus do céu Filho Oh Meu Deus Meu Deus Ai, ai Depois eu ajudo Ravanha A reconstruir Tipo, eu que vou ter que ajudar Ele a reconstruir Não é Nem ele que vai me ajudar A reconstruir Tá lagando, meu O modpack Tá lagando, meu Não sei porquê Aqui é a casa do Ravanha 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 O Ravanha pegou O Ravanha pegou O Ravanha pegou Não pegou O Ravanha É sério isso Sério isso O pessoal Não tá pegando Presente Oh my God Ravanha Ravanha Destruíram Minha casa Pode me ajudar Aqui O Ravanha O Ravanha Beleza Deixa aí Tem também A do Luguinha Eu acho né, pessoal Tem a do Luguin, então Vou lá, vai que o Luguin entra no servidor e vê, né Bora lá, bora lá, bora lá Meu, tadinho do Havanha, depois eu vou ajudar ele a reconstruir isso daqui, meu Ainda bem que não pegou nada, nada dele, né, velho Senão tinha moiado, mas beleza Aqui, vamos entrar aqui Luguin Destruíram minha Casa Pode me ajudar Por favor Aí, eu acho que eu coloquei em quase todos Participantes, né Eu ia colocar lá no pack, pessoal, mas eu não sei aonde o pack mora Se alguém saber as coordenadas exatamente Aonde eles moram, e o pack e o Mike Eu vou lá e coloco, porque eu não sei exatamente onde é E, meu, agora já é 5 e meia da manhã E eu tô gravando, então Se alguém puder me ajudar, eu coloco no próximo episódio também, beleza No próximo episódio eu coloco, então Se alguém saber aonde que eles moram, pessoal, deixe aí nos comentários Que daí eu vou lá, beleza Mas, pessoal, é isso aí Eu esperei que os youtubers aí me respondam, hein, mano Me ajudem a reconstruir uma casinha aí nova Porque, meu Infelizmente, destruíram a minha casa, né, mano Fazer o quê, né Fazer o quê Muita gente falou Nossa, ouf, que indireta pra não sei quem Meu, não foi indireta pra ninguém Foi direta pra quem quebrou, tá ligado Quem quebrou sabe quem foi Quem quebrou, mano Sabe que foi ele Sabe que foi uma coisa que, mano Não me deixou feliz Nem os que ficaram felizes com isso Então, mano Foi uma coisa meio escrota, né Da parte de quem fez Mas, a gente releva, né Cada um tem a sua maturidade aí Que merece Mas, é isso aí, pessoal Espero que eles me respondam aí Para a gente poder fazer uma casinha pra mim E continuar a série Até o episódio sempre Porque é meu objetivo, beleza Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Deixem o like O vídeo tem embaixo Porque é muito bom Para o vídeo Para o canal, beleza Vamos tentar chegar Chegar aos 3 mil likes E se a gente consegue, galera E é isso aí, pessoal Um beijo Um abraço Nós vamos ter mais 3 vídeos hoje Então, não percam o canal E é nóis Um beijo Um abraço E fui Mas, pessoal Antes de acabar o vídeo Quero que vocês comentem aí também Eu esqueci de falar Antes de acabar o vídeo Tô gravando depois, né Que tipo de casa vocês querem Que eu faça aqui na série, galera Porque uma menininha ontem No Twitter lá Foi tão fofa comigo, velho Ela falou assim Eu tô ligando o meu computador Só pra fazer uma casa Pra você tentar copiar aí na série Eu achei isso muito fofo Na moral, velho Eu achei muito fofo Então, você tá vendo esse vídeo, velho Um beijão pra você Não esquecei o seu nome Me desculpe Mas, mano Foi muito fofo da sua parte, beleza Eu fiquei muito emocionado Então, obrigado aí pela consideração É nóis, beleza Então, se você quer algum tipo de casa E sei lá E estão me fludando no WhatsApp Ô, meu Deus do céu Mas, é isso aí, pessoal Deixem o like no vídeo aí embaixo Porque é muito bom Para o vídeo E para o canal, beleza Lembra, pessoal Que o canal é todo mundo Como o Rezende Cássio Edu Havanha Todo mundo Tá aí na descrição, beleza Então, passe o canal deles Pra ver o que eles vão falar Quando Vem a plaquinha e tudo mais, beleza Mas É isso aí, galera, mano Vamos que vamos Que Não pode desistir, né, pessoal Eu nunca desisto de nada, mano Eu não desisto do negócio Mesmo minha casa sendo Quebrada pela milésima vez Eu vou fazer outra E vou continuar a série Por vocês, né Porque Temos que matar A The Queen ainda Fazer muita coisa aqui ainda Então É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço Lembrando que vamos ser Uma palavra-chave, pessoal Eu vou colocar a letra Eu vou colocar a letra agora, ó Já foram quatro letras Da palavra, pessoal Vou colocar aqui A quarta, ó Foi bem direta essa daqui Já foi bem direta Quem souber Todas as letras já Deixe nos comentários, mano Que, mano Tem mais uma parte da frase Tem a segunda parte da frase Em breve, beleza Então É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem o like por rito Meus sociais Ficam no meu Twitter Instagram e Facebook Estão na descrição Pessoal E é isso aí Um beijo Um abraço E fui